Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meus amigos, minhas amigas, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, vocês já me conhecem, não preciso me apresentar para vocês. Eu estou aqui para poder conversar com vocês. Você de qualquer parte do Brasil e fora do Brasil, aonde você estiver nesse momento, ai Carlinhos, eu gostaria de falar com você, ai Carlinhos, eu gostaria de falar com você, preste bem atenção, usa a inteligência, menina, tá? Usa a inteligência, menino, menino, aonde você estiver nesse momento, o Vidente Carlinhos está a ouvir com vocês, tá? Meia hora para vocês, pode fazer as perguntas que vocês quiserem, tá? Faça a sua pergunta, tira a sua dúvida, mas me fale, a sua idade não data de nascimento, o estado que você mora, tá? E eu estou aqui para te responder. Você pode fazer de três a quatro perguntas e eu vou estar te respondendo, entendeu? Aonde você estiver, qualquer dúvida que você tiver, pode fazer a pergunta que eu estou à sua disposição para te responder. E você, tem algum assunto novo que você gosta de perguntar? Pergunte. Você está passando por um momento muito difícil, seus negócios não estão indo para frente? Tá? Ó, você tem vontade de falar com o Carlinhos Carlinhos, mas o meu sonho era falar com você ao vivo. Hoje, para vocês terem uma ideia, gente, tá? Até mais ou menos meio-dia, uma hora da tarde, eu ainda consegui dar consulta por videochamada. Amanhã, nós temos, nós temos 30, as primeiras 30 pessoas que ligarem hoje, nesse telefone, ou amanhã, já querendo falar comigo, por videochamada, o telefone, ou você pode ligar no site, 43, tá? Entra no site primeiro, pensa no site, www.soscarlinhos.com.br www.soscarlinhos.com.br Aonde você estiver, www.soscarlinhos.com.br Você, de qualquer parte do Brasil, de fora do Brasil, gostaria de falar com o Carlinhos, você entra no site, www.soscarlinhos.com.br Lá tem todos os meus telefones, todos os meus telefones, mas quer um já de imediato? Então, marca aí, ó. A senhora já pegou a caneta? A senhora, vovó, a senhora é muito devagar, vovó, pelo amor de Deus. Corre lá, vovó, corre lá e espera, vai. Você que não é vovó, mas tá andando devagarzinho, que tem um problema na coluna, na perna, na dor, em algum lugar? Então, presta atenção. O telefone é esse aqui, ó. 43-99-647-2493 43-99-647-2493 Quer marcar de novo? 43-99-647-2493 Ou, você pode pegar esse número, também tem outro número. 43, que é o residencial, 3-2-5-4-3-1-8-7 43-3-2-5-4-3-1-8-7 Se você quiser marcar alguma coisa, quiser falar comigo, por videochamada amanhã. Amanhã, eu tenho as primeiras 30 pessoas que ligarem, as primeiras 30 pessoas que ligarem hoje ou amanhã, eu vou atender você, tá? Olha aqui pra vocês verem. Pra mim, ler o nome de alguém, já é difícil. Olha aqui pra vocês verem o que aconteceu. Aqui, alguém mandou pra mim, Seres. Aí, Seres. Faço letrando você aqui do outro lado. Olha o nome. Seres, é o nome. U-R-W-E-I-D-R Seres. E aí, colocou 50 anos. Buskny, Suíça. Ela é da Suíça. Minha vida amorosa. Obrigado. Primeiro lugar, você, ainda bem que você colocou a sua idade. A sua vida amorosa, você tá empurrando com a barriga. Você engana você mesmo. Você tá brincando com você mesmo. Você tá brincando com a tua cara. Você tá desvalorizando a pessoa que você é. Você tá deixando de ser feliz. Você não tá aproveitando a vida. Tá? Você não tá aproveitando a vida. A viver o que você tá vivendo hoje na vida amorosa, aí na Suíça, tá? Eu não vou responder... Eu não vou responder qual é o nome do lugar, porque eu não... É B-U-S-S-I-G de gato. N-I. Suíça. É, pelo menos dá pra entender. Minha vida amorosa. E uma bandeirinha com a cruzinha vermelha. Então, presta atenção. Você tá brincando de ser feliz. Você é uma pessoa que a vida inteira foi de muita luta, uma pessoa de muita busca, mas que tá esquecendo de você dar um tempo pra cá. Tá? Você tá deixando de ser feliz. O tempo tá passando e você ficando pra trás. Aí você pergunta... Minha vida amorosa. Sua vida amorosa não existe. Você tá aí brincando. Ah, mas eu tenho uma pessoa que eu amo. Eu tenho uma pessoa que essa pessoa é maravilhosa, está do meu lado. Essa pessoa me leva no parque. Essa pessoa me leva no cinema. Essa pessoa me curte. Eu curto essa pessoa. Me perdoe. Você tá brincando com você. Aliás, você já vem sofrendo a vida amorosa. Não é de agora. Melhor aqui, você cai ali. Você tem tudo e nada no mesmo tempo. Só sabe trabalhar. De casa, trabalha. Trabalha em casa. Em casa, trabalha. Trabalha em casa. E o tempo tá passando. Então, tá na hora você levantar a sua cabeça. Cuida de você. E aí, abre essa áurea que você tem. Se você quiser falar comigo por telefone, por videochamada, preste bem atenção. Nesse momento, alguém deve estar enchendo você de chamada aí por vídeo, chamando vocês aí por telefone, ou chamando vocês aí pelo Instagram, ou chamando vocês aí pelo Facebook. Não sou eu. E nem é equipe. Não é equipe. Então, não entra. Meu telefone, se você quiser falar comigo, marca um número aí, ó. 40, você é da Suíça, 43 é o código, 996472493. Se você tentar nesse e não conseguir, pega esse outro número, 43-3254-3187. 43-3254-3187. E segunda-feira eu vou passar pra vocês um número. Esse número de telefone, gente, é um telefone, não é pra saber de trabalho. É pra você queira comprar, comprar uma mandala do Carlinho, quer comprar alguma coisa pra tá me ajudando. Aí a gente vai passar um número pra você diferente, tá bom? Então, vamos começar a atender vocês. Nós temos quase 30 mil pessoas me acompanhando, tá? E a senhora, a primeira pessoa que correr, quando eu começar a falar uma coisinha, daqui um pouquinho eu vou conversar com um pessoalzinho. Eu quero dar um recado a algumas pessoas que não gostam de tomar banho. É, daqui um pouquinho. Tem pessoas que pagam pra não entrar no banheiro, pra não tomar um banho. Depois eu vou explicar pra você o que que significa isso. É sujeira, tá? Daqui um pouquinho. Eu tenho uma comadre minha que banha e não sabe o que é isso. Não sabe. E o marido, o marido dá conselho. Ele liga pra mim, Carlinho, dá uma ligadinha aqui, pede pra ela tomar banho. E eu tenho um outro compadre que vigia essa pessoa. Vigia. Ele sabe os momentos que ela vai comprar um produto de limpeza no mercado. E aí ele fica vigiando ela pra passar. Porque ela só usa uma bermuda. Uma bermuda no meio da canela. Então, o que acontece? Como você não toma banho, você sabe que quando você coça, você não passa um creme na perna. Então, dá aquela... Você coça assim, fica a marca das suas unhas. E meu compadre vigia tudo isso. Ele fica vigiando a pessoa. E ele tá tirando foto, vai montar um livro. Tá? Em parceria com o marido dessa moça, que é meu compadre também. Que é meu compadre Valério. Então, eles vão fazer uma situação. Vão gravar, vão fazer um livro. E colocar como fazer uma mulher tomar banho. Só que ele também tirou foto. Que quando ele falou pra ela, Ô, comadre, vai tomar banho, comadre Lúcia. Aí ela pegou um carro, a vassoura no mercado. E só correndo atrás dele no mercado. Ninguém entendia nada. A bicha é doida. Aquele parece... Sabe essas vacas loucas que saem querendo correr pra dar uma cabeçada nos outros? Ela é braba. Mete a vassoura nos outros com gosto. Ela é desse jeito. E tudo isso, gente. A rixa começou por causa de um bolo. Um bolo. Um bolo de banana. Que o meu compadre Rogério É amigo do compadre Valério. Que é o marido dela. E aí o compadre Valério forçava ela a fazer esse bolo de banana. A força. É, o compadre Valério é terrível. Tá? Fazia ela fazer o bolo. E aí, metade ele traia. O compadre Rogério pegava pra ele. E metade era pra mim. Claro. Era pra mim. E eu ponho no foguete. E ela trazia pra mim. Só que ela pensava que tava fazendo pra quem? Pro compadre Valério. Pro compadre Rogério. Tá? E o compadre Rogério não é bobo nem nada. Tá? Eu tenho um patamar de vida diferente. Tá? Ricão. Metida ricão. Todo ginga tudo. Cheio de ginga, né? É que sabe aquele cara meio balandrão? Que gosta de dançar um pagodinho? Sabe aquele cara que sabe dançar assim? Você vê as bandas do bumbum dele sacudindo assim? Com o compadre Rogério é desse jeito. É aquele cara que só vê o fundo da cueca dele subindo e descendo. De tanto que ele sabe dançar. Então é por isso que eu quero falar com vocês. E agora eu vou começar a atender você. Depois eu volto nesse assunto. Tá bom? Vou atender algumas pessoas que estão ligando de longe. Tem muita gente de longe. Maravilha, gente. Nós estamos com quase 40 mil pessoas. É isso mesmo. Quase 40 mil pessoas de visualizações. Nós temos aqui agora 356 pessoas. 358 pessoas. Que daqui a pouquinho sobe. Tá? Então nós vamos pelo balanço da numeração de pessoas que está por aqui. Sandra Jandico. Oi, Sandra. Tudo bem? Boa noite, Carlinhos. Fala do meu futuro. 47 anos. Curitiba. Oi, Sandra. A Sandra... Nós fico um mês. Estou falando da idade dela. Meu Deus do céu. Sandrona. Presta atenção, querida. Esse mês já clareia. É. Já clareia no profissional, no amor. Esse ano é um ano bastante propício pra você. É um ano que você tem que tomar cuidado aonde você pisa. As pessoas com quem você carrega do teu lado. É um ano que você prosperar. Amor financeiro e profissional. Esse ano é seu. Só toma cuidado com as amizades. Não são muitas. Mas tem gente do teu meio que você não pode confiar. Fecha essa boca sua. E tem hora que você tem que pensar duas vezes pra você abrir ela. Tá bom? A Sandra Jandico, gente. Ela é minha fã. Ela tá lá. Super fã. Muito obrigado, viu, filha? Que Deus te abençoe, Sandra. Muito bonita a Sandra, viu? Ana Lúcia de Oliveira. Boa noite. Acho que vou deixar meu casamento acabar. Meu marido está optando por bebida. Ou se você tiver pior do que uma cachaça, ela lascou mesmo, viu? Olha o que ela colocou aqui, ó. Boa noite. Acho que vou deixar meu casamento acabar. Meu marido está optando por bebida. Já que não optou por mim. Fica com a bebida. Primeiro lugar. Você vai fazer isso. Ó, serve pra você que tá do outro lado aí, ó. Você que tem um marido que é um cachaceiro, pé de cana. Olha o senhor que tá do seu lado brigando com a tua mulher porque ela tá falando comigo aqui agora. Tá? Então presta atenção. O senhor que é um pé de cana, chega em casa judiando a sua esposa. Eu vou fazer ela tirar a sua pinga, viu? Você vai ver só. De um jeito ou do outro. Então a senhora que tá aí longe do cachaceiro. Preste bem atenção no que eu vou te orientar o que você vai fazer. Você conhece bicarbonato? Bicarbonato. É uma coisa simples e fácil. Bicarbonato. Tá? A senhora pega uma pitadinha de bicarbonato. Tá? Uma pitadinha. Não vai pegar de exagerar também que ele vai perceber. Tá? Você vai no feijãozinho da comida do caboclo todo dia. Bicarbonato. Uma pitadinha. Tá? No feijãozinho dele. Quando você for fazer o feijão, que é feijão cremoso, gostoso, delicioso. Tá? Pra ele não perceber, a senhora fala pra ele. Você quer que espremia um limãozinho na sua comida? Seja gentilosa, gentileza. Seja companheira, seja amiga. Tá? Pra ele não perceber, você espremia um limãozinho. Esprema um limão, metade, meio limão. Pra ele ver você espremendo no feijão ou no meio do arroz. Que é só pra dar aquele gostinho de azedo, pra ele não perceber a situação do bicarbonato. Eu tenho certeza. Se você fizer umas cinco vezes isso aí, ele para de beber. Isso é pra senhora que tá do outro lado aí que o filho bebe, o parente bebe. Gente, nós estamos com 54.300 e poucas pessoas de visualizações. Estamos agora com 559 pessoas me acompanhando. Tá? Então, muito obrigado pelo carinho. Eu amo vocês. Eu amo vocês de montão, de montão, de montão. Vocês não sabem o quanto eu sou feliz de ter vocês do meu lado. Vocês não sabem o quanto eu sou feliz de ter vocês que me respeitam. Existe uma meia dúzia aí no meio aí que eles deixam a igreja deles lá. Tem senhoras aí que deixam o feijão queimar pra cuidar da minha vida. Eu gosto porque eles vão meter o pau na internet. É mais um pontinho pra mim lá. Eu agradeço. Aliás, se você quiser meter o pau na mim lá no YouTube também, pode, é. Pode. Vai me ajudar a sobrar uma moedinha pra poder ajudar as pessoas que precisam de um alimento em casa. Um remedinho, entendeu? Me ajuda no YouTube. É, pode ser. Tem problema não. Quer me xingar? Lá xinga também que eu gosto. Tem problema não. Tá bom? Olha aqui, ó. Elvira. Oi, Elvira. Elvira Pires. Ela tem 51 anos. Geral. Minas Gerais. Fala, geral. Estou sem dinheiro. Amor. Amor e financeiro. Mulher do céu. Calma, 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 calma. Tem muitas empresas hoje que estão fechando porque também não tem dinheiro. É. O Vidente Carlinho, então, meu Deus do céu. Jesus Cristina da Silva. Tá? Eu estou pensando em... Eu ia falar besteira aqui agora? Deixa pra lá. Só tem 51 anos. Nem parece que 51 anos. A senhora é de Minas Gerais. Cidade do queijo. Só de falar, me dá aquela aguinha na boca. Levantar e comer um queijinho com presunto. Um queijinho delicioso. Aquele furadinho. Queijinho durinho, furadinho. Ai, Jesus Cristinho. Ai, meu Jesus Cristinho da Silva. Aquele queijinho com marmelada. A última vez que eu tive aí, teve uma cidadã que levou lá um negócio gigante. Gigante. Até a tampa de queijo. Ah, mas eu comi queijo. São Jesus Cristinho da Silva. Olha, senhora de Minas Gerais. Presta atenção. A situação financeira não tá só pra senhora. Tá pra todo mundo. Tem tantas empresas fechando hoje. Só pra você ter uma ideia. O que tem de empresa fechando hoje. Pessoas que até pouco tempo tava ganhando dinheiro e hoje tá indo à falência. Então, levante a cabeça que esse ano vai ter muitas mudanças pra nós brasileiros. Não é só pra senhora, é pra mim, é pra todo mundo. Terá muitas mudanças. Mas, consiga carregar com a senhora a palavra Deus. E o resto, desanime não. Não fica pensando bobagem, tá? Vida moral da senhora, você sabe que tá mais enrolado que fumo, tá? Só se eu pegar um meu pai que fuma aqui, charuto, que sabe o que? Meu pai fuma aqui, cigarro de pai desse tamanho e quer que a gente fique do lado dele. E toda hora fica aquela... Tá entendendo? Que a maioria das pessoas que fumam aqui esse cigarrão assim, é uma cuspideira desgraçada. Entendeu? Então, eu queria falar pra senhora. Eu tenho uma irmã também, que ela tá com o mesmo problema que a senhora, tá? A minha irmã, chama Carlinha, tá? O nariz dela parece a garrafa aqui de tão grande que tem. Pra tomar café, ela bebe uma chaleira tão grande que é o nariz da minha irmã. Então, pra falar pra senhora, viu, dona Elvira. A senhora tá nova, bonitona, com 51 anos, agora tá na flor da idade. A finança da senhora já começa a mudar agora a partir do mês que vem, viu? Eu tô orando pra senhora e Deus vai ser muito grande na sua obra aí, só vai estar bem, viu? Aqui, ó, que nem a Nisse. Nisse e Basto. É curta e grossa. Pena que ela colocou um boneco do outro lado da cabocla pintada, pelo menos é o que parece. Mas é uma pessoa que já compartilhou meu trabalho e não vou deixar de falar dela. A Nisse e Basto, ela falou geral, cara, em 46 anos. A Nisse, se você fizer uma análise, 16, 17, 18, é a mesma. Compram a calça, falta a camisa, compra a camisa, falta a calça, entra a Ana e sai, ano o tempo tá passando, empurrando com a barriga, porque na verdade você brinca de ser feliz. O compadre Valério tá ligando aqui agora, você acredita? Ele tá ligando aqui agora com o compadre Valério, que é bolo, tá? Se avisa com o compadre aí. Então, Nisse, você hoje, Nisse e Basto, 46 anos, você é na flor da idade. Então, esse ano é um ano de prosperidade pra você, pra mim, pra todo mundo, como eu acabei de falar, viu? Boa sorte pra você, viu? Lúcia de Nazaré, não colocou a idade, tá? Janaína Ramos Barbosa, oi, tudo bem? Ana Lúcia de Oliveira, tudo bem? Janaína Ramos Barbosa, tudo bem? Simone Freitas, fala do meu futuro, amigo. Por favor, 46 anos, sou de São Paulo, linda, maravilhosa, e o tempo tá passando, você tá ficando pra trás. Claro que sua vida começa já a mudar nos próximos dias, e sendo assim, você vai dar um salto muito grande, tanto no amor como no financeiro, e terá a pessoa que você gosta do seu lado, viu? Francisca Ducimar, da Silva Azevedo, se puder, fala alguma, olha que a pessoa falou, alguma coisa sobre mim, sou de Rio Grande do Norte, cidade, estado lindo, maravilhoso, tá? Pena que você colocou data de nascimento e o João Mineiro, Esse Mineirinho aqui, gente, ele não teve estudo, esse João Mineiro não teve estudo, se você não coloca a idade, não tem jeito, viu? A Denise, a Denise Tiosse. Oi, Denise, tudo bem? Estamos em casa, todos desempregados. Denise, presta atenção. Quando eu falo desse jeito, às vezes as pessoas até me ignoram, mas deixa eu explicar pra você. Se Deus tá no permita, você estiver precisando na sua casa alimento, comprar um remédio e não tiver condições de comprar, é só mandar pra mim o nome de um mercado próximo à sua casa, uma farmácia, que a gente negocia com essa farmácia, esse mercado e eles vão entregar os alimentos na sua casa, viu? Tá bom? Em qualquer lugar que você estiver do Brasil, mas pode ficar cegada, é que nos próximos dias as portas estão abertas. Eu vou orar bastante pra você, Denise. Denise Tiosse, tá? Tiosse, dois S. Vou orar pra vocês e, se Deus quiser, nos próximos dias você vai ligar aqui, que pelo menos a metade da sua família vai estar trabalhando. Tá bom? Pode contar comigo que eu estarei à sua disposição. Não passe necessidade de casa, tá? Ana Lúcia de Oliveira, tudo bem, Aninha? Adilson Azevedo Belindou, idade, 34 anos, financeiro. Financeiramente, Adilson, sua vida já vem pipocando, já não é de agora. Olha, só que de um tempo pra cá, piorou muito. E você também anda chateado, angustiado. Às vezes tá melhor lá fora do que dentro de casa. Tenha paciência com a pessoa amada. Tenha paciência com a sua família. Tenha paciência com você próprio, que o resto você vai tirar de letra. Se é uma pessoa do bem, uma pessoa de um coração gigante, uma pessoa que a vida inteira é dedicada à família, e às vezes o tempo tá passando e você tá esquecendo de você. Hoje, se eu fosse cuidar de você, hoje seria amor financeiro e profissional. Paciência que a coisa vai rodar pra você, no amor e financeiro, viu? E outra coisa, Adilson, toma cuidado com certas amizades. Não são muitas, não, porque você é um cara muito trabalho. É de casa, trabalho, trabalho em casa, trabalho, você é muito ligado. Você não tem esse grupo de amizade tão grande também, não. Mas curte a vida com a companheira, viu? Janaína Ramos Barbosa, fala de mim, 38 anos. Oi, Jana, tudo bem? A Janaína, você é chata que só é o trem. Braba que só é o trem. Meu Deus do céu, isso é uma sargenta dentro de casa. Coitado de quem morar com uma mulher dessa, tá fudido, no bom sentido. É boa, até dizer, eu posso falar pra vocês de mulher mais ou menos assim. Sabe aquele tipo de mulher que é uma santa rapidinha? Ela te abraça, te dá carinho, corta suas unhas, corta o pelo do pé, do nariz. Cuida da sua orelha, cheia de pelo, tá? Se brincar, escova até seus dentes. Mas o bicho, quando fica brabo, que nem o cão segura. E essa Janaína é desse jeito. É, Janaína, hein? Menina, você é uma mulher homem. Você é muito mais homem do que eu, você quer saber. Você é muito corajosa, mulher. Sua vida começa a mudar agora a partir do mês 3. Esse mês que não está acabando, começa a melhorar. E o ano que vem, esse final de ano, será um ano muito abençoado pra você e pra tua família, viu? Principalmente no trabalho e vida amorosa. Toma cuidado com a amizade. Simone Freitas, meu processo trabalhista, sai este ano ainda? Já está na última instância. Claro que vai sair, você pode ficar cegada, mulher, dinheiro no bolso. Fica fria. Fica fria, tá bom? Nossa, a Simone fez um montão de pedido aqui. Sandra Nascimento, boa noite, Carlinhos, tudo bem? A famosa Sandrona, 54 anos. Se você não tomar cuidado, você vai só abrir pros lados, viu? Você anda muito tensa, muito agitada. E essa agitação pode trazer problema pra você amanhã com o tiroides, tá? Você é muito agitada. Você é 24 horas no ar. E pra você não funciona isso, nem pra um ser humano, viu, Sandra? 54 anos, com cara de 45. Fala sobre minha saúde financeira e minha vida. Agradeço. Bom, sua vida todo mundo sabe. É uma mulher que só viveu pros outros até hoje. Casa, trabalho, trabalho em casa. De um tempo pra cá, seus negócios lá vai se encolhendo. É só você tomar cuidado com as pessoas ao redor, falar menos. E valorizar a sua pessoa. Financeiramente, começa a mudar agora do mês 3, final do mês 3 ou mês 4. Terá um ano abençoado. E o que precisa pagar um pouco, acabar um pouco hoje. A única doença que eu vejo você hoje, como todos nós brasileiros temos, é essa ansiedade que você tem. Você é muito ansiosa. Tirando disso, querida. É só dar um abraço que você é muito forte. Você é mais forte que muito homem por aí. Francisca. Olá, Francisca do Cimar da Silva Azevedo. Você não quer emendar mais seu nome não? Que nome grande do bicho, pelo amor de Deus. Não cabe uma folha de caderno, não. Francisca do Cimar da Silva Azevedo. Eu tenho 41 anos, amigo. Finanças, saúde e trabalho. Sou de Santana do Mato. Do Mato. Santana do Mato. Sou de Santana do Mato, Rio Grande do Norte. Fala algo pra mim. Amigo, que Deus te abençoe. Adoro suas previsões. Eu amei. Obrigado. Amo você e sua família, tá? Onde você estiver aí. Não se conhecemos, mas você é maravilhosa e sua família também. Muito obrigado por ser faminha e curtir meu trabalho em Rio Grande do Norte. Eu espero em Deus que logo, logo eu possa estar viajando por aí. A última vez que eu fui em Rio Grande do Norte, se não me engano, numa cidade chamada Imperatriz, que não tem nada a ver com a terra de Sarney, tá? Se não me engano, é um lugarzinho pequenininho. Nem vou comentar por aqui. Mas a cidade, o estado de vocês, Beira Praia, é maravilhosa. Eu vejo tanta gente passando necessidade no seu estado. Não só no seu estado, não. É no Brasil inteiro. Como eu queria poder ter uma asa, alguma coisa que eu podia estar naqueles lugares. Os cantinhos mais difíceis que as pessoas não tenham o que comer, pra que possam levar comida pra essas pessoas. E se você sabe de alguém que tá passando fome, é só mandar entrar em contato com o meu site. No www.soscarlinhos.com.br Às vezes a pessoa precisa comprar um remédio. Ó, gente, meu olho tá começando a fechar. Tá entendendo? É que já vou sentindo o remédio acabando o efeito. E já vou sentindo a fraqueza. Vocês vão ver, vocês vão percebendo que vocês vão ver. Então, Francisca, a sua vida já começa a dar uma mudança nos próximos dias, viu? Independente de que cidade que você tá. Você é uma pessoa maravilhosa. Uma mulher que tem idade nem parece. As finanças já começam a brilhar. Você é agora do mês quatro, viu? Toma cuidado com falsas amizades, viu, fia? Luciene Muniz. Preciso de um conselho. Fala comigo, Luciene Muniz. Eu trabalho desempregada. Quarenta e cinco anos. Luciene, o primeiro que você é uma pessoa que simpática, do bem. Uma mulher que não nasceu pra ser pobre, mas que esse ano será um ano muito positivo pra você em termos de trabalho, viu? Você nasceu pra ser patroa. Mesmo com toda a dificuldade que tá passando. Alguma coisa vai vir pra vocês. Eu quero lembrar pra vocês que eu tô muito feliz. Nós estamos com seiscentos e três pessoas me acompanhando. Isso significa que eu tô com cinquenta e quatro mil e alguma cor de pessoas de visualizações. Você com quarenta e cinco anos, Luciene, Luciene, Luciane, Luciane Muniz. Nem parece. E é super faminha, viu? Que Deus abençoe você, tá? Olha aqui, gente. Outra pessoa. Michele Braga. Eu compartilhei várias vezes. Boa tarde. Eu gostaria... Isso é sinal que ela tá fora do Brasil, viu? Porque pra ser boa tarde aqui no Brasil é noite. Eu gostaria de... Compartilhei várias vezes. Boa tarde. Gostaria de saber sobre meu filho. Leonel Messi Braga Oliveira. Tem cinco anos, tá? Você colocou data. Você colocou data de nascimento. E se eu vou conseguir diagnóstico de hostismo dele. Hostismo dele. E apareceu umas bandeiras aqui. Que isso não é bandeira brasileira, não. Tá? Mas como ela colocou... Compadre Rogério, você tá do outro lado aí no seu jumento. Então... Só pra vocês terem uma ideia. Compadre Rogério tá me provocando. Tô toda hora ligando aqui pra mim. Tipo assim. Fala com a comadre lá. Provoca ela. Então... E... Muito obrigado pelo carinho aonde você estiver aí. Só que você colocou data de nascimento. E pra mim não tem jeito, tá? Preciso de um conselho. Tá? A Lucilene Muniz. Adei. Luciane de Oxum. Luciana de Oxum. Oi, Lu. Tudo bem? Márcia Frassi. Márcia Frassi. Márcia Frassi. 55 anos. São Paulo. Emocional. Não é emocional. É que você precisa ter mais paciência. Você é muito braba. Você quer fazer o que vai acontecer mês que vem acontecer hoje. A ansiedade. E isso tá acabando com você. E eu não vejo nada que eu entrezer morte pra você tão cedo. Até mesmo que você nem parece ter 55 anos. Só que você precisa ter mais paciência dentro da tua casa. Isso na vida amorosa. Isso na vida financeira. Nos seus negócios. Você é muito agitada, viu? Tenha paciência. Eu vou orar por você. Sônia Maria Santos. Sônia Maria Santos. 46 anos. Geral. Oi, Sônia. Tudo bem, querida? Sônia. Presta atenção. Você tá no mês de começar a crescer. Viu, menina? Eu não sei de onde vem. Tá vindo um dinheirinho por aí. Tá? E você tá no mês de começar a crescer. E o mês que vem já começa a explodir nos seus negócios. Paciência. No amor. E nos seus negócios. Tá bom, menina? Cristiana. Cristiano Ferreira. Boa noite, Carlinhos. Trabalho na Dunga. Dungas Biscoito. Ela tá parada há três meses. Ela vai melhorar? Ou pior? Mal controle. Isso chama mal controle. Porque a empresa chegou a crescer muito. E de repente foi se desfazendo. Tá? Ali você tem que começar a mudar do encarregado até o dono. Aí o resto começa a melhorar. Entendeu? Enquanto você pode ficar cegado e que não vai ficar desempregado muito tempo não. Logo, logo vai estar trabalhando. E bem. Priscila Martins. Oi, Priscila. Tudo bem? Eu quero mandar um abraço pra uma pessoa roteirista. Roteirista, não. Quero mandar um abraço pra uma moça lá do México que ela é DJ. Ela tava me assistindo. Ela e a mãe dela. A mãe dela mora em Guaíra. E essa moça, ela é DJ lá no México. Bastante famosa. E agora ela vai fazer parte de um filme. Eu estou torcendo pra você ir no México. E quando eu estiver no México, eu quero te ver. Espero que você vá onde eu estiver aqui logo, logo. E eu estarei no México. Tá bom? Você que mora no México. Você que é DJ, que é minha amiga. Amiga de internet. Muito obrigado pelo carinho. Você foi me ver e me visitar. Mas houve um contatempio e você não conseguiu falar comigo. Porque até mesmo relacionado aos seus trabalhos e essas gravações que você vai começar a fazer agora. Estou muito feliz quando você mandou pra mim o seu roteiro. E estou torcendo por você. E pode contar comigo. Você e sua mãe. A sua mãe que mora aqui em Guaíra. Fala pra ela. Se precisar do Vidente Carlinhos, estaria à disposição. Tá bom? Oi, Priscila. Priscila Marques. Tudo bem? Oi, boa noite. Do Paraná. Trinta e oito anos. Finanças. Sua finança já vem caindo há um ano e meio, viu? Tá virando uma bola de neve. Mas você vai e sai bem, viu? Um negócio e o conselho. O negócio vai dar certo. Seus negócios vai dar certo. Eu vejo que você manda por conta própria. É o ano que você dá a volta por cima e só depende de você mesmo, viu? Ô, cumprido Rogério, você quando encontrar com a Mad Lúcia lá no mercado, igual você falou, você sabe até o mercado que ela frequenta. Quando você encontrar lá, cativeca canela russa, deixa eu pedir pro senhor, eu pago pra você o produto. Você vai lá na prateleira onde vende aqueles shampoo ou óleo de mulher passar na perna, pega um vidro daquele, derrama na roupa dela, na batata da perna dela. A batata da perna dessa minha comadre, pra vocês não sabem, parece uma melancia. É, vocês estão pensando que estão brincando, gente? É aquele negócio de batar tudo desse jeito assim, tá entendendo? É porque ela gosta de tirar a sarra da gente, tá entendendo? Então é por isso. O meu cumpadre Valério falou pra mim que qualquer dia ele vai sair no final de ano, o dia que ele tiver meu invocadão, em vez de comprar o peru da sadia, vai colocar uma batata da perna dela pra assar. E pode me convidar que eu vou lá comer um taco dessa batata, dessa perna. Mas primeiro, cumpadre Valério, o senhor dá uma lixadeca as buchas de lavar a roupa, dá uma escovada na batata da perna dela, que se essa mulher lavar a perna dela numa horta, não precisa de esterco. Não precisa. Aliás, cumpadre Valério, o seu pai é dono de 10 alquilho de terra, lá em Quinta do Sol, não é isso? E aquele canavial lá precisa de esterco. Ranca da batata da perna dela que cumpadre Valério falou, viu? E você não apareça com o meu bolo, não, que você vai ver só, viu, cumpadre Valério? Ô, Selena, Selena Melo, tá? Carlinhos, moro nos Estados Unidos, tenho 51 anos, venho nos visitar, fala comigo no geral. Olha, pra mim poder ir aí, eu preciso que vocês mandem um convite. Deixa eu explicar, deixa eu explicar pra vocês entenderem, tá? Você, se eu moro nos Estados Unidos, você deve ser brasileira, viu, Selena? Selena, não, é, então presta atenção. Faz uma cartinha, aquela cartinha caprichada. Eu convido o jovem mineiro de Minas Gerais, tá? Esse mineirinho, que tá meio doentinho, que tá cuidando da saúde, tomando um remédio fortinho, tá quase mortinho, esse menininho. Esse menininho de Sete Lagoas, lá não é de Sete Lagoas não, mas é um modo de falar. Esse mineirinho de Minas Gerais, comedor de queijo, comedor de pamonha, comedor de quiabo, polenta, angu, é o famoso angu. No Nordeste, angu é outra coisa, tá? Eu cheguei lá no Nordeste, há pouca vez que eu estive lá, tá escrito, tem angu, tem... Falou outro negócio lá, aí eu fui ao bobão pedir. Eu também quero, é mungunzá, mungu. Não tem nada a ver com o que nós comemos em Minas Gerais, com polenta. Ai, aquele angu, aquele angu legal, que nós conhecemos, uns conhecem com a polenta, o angu com quiabo, aquele quiabinho bem gostoso que eu sei fazer. Ai, Jesus, um franguinho bem temperadinho. O Jesus Cristinho já tá me dando água na boca, eu vou beber água. Tá? Comadre Lúcia, se a senhora puder fazer, tá? Puder, dá uma limpadinha nas unhas antes, pra você fazer aquele bolinho pra mim. Faz aquele bolinho com banana, pede o compadre Valério pra trazer pra mim. Entendeu? Ai, eu mando uns abacatinhos pra senhora aí, comadre Lúcia. Ai, eu vou convidar quem? 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 Esse lindo, aquele bonitão, o rebolador, o dançador de pagode, de forró, aquele homem que toda mulher se encanta com ele, que é o compadre Rogério. O ro ro, iiii, o ro ro, o, o, o gorila, o guru, o compadre Rogério, ele é mais do que aqueles caras que ficam, aqueles caras que ficam com a cama, filmando as pessoas. Ele sabe tudo sobre a comadre Lúcia, com o compadre Valério. Procura o compadre Rogério, que ele vai te reformar aí, meu querido. Entendeu? Bom, a Selene, viu, Selene? Tô falando sério, você, é, é, coloca pra mim aí, ó, você manda pra mim, só pra você ter uma ideia, faz uma cartinha, convidando o Carlinho pros Estados Unidos, que eu, com certeza, gente, nós era pra estar viajando há três anos atrás, tá? São mais de cinquenta e quatro países, só que fazer o que? Nós, nós somos convidados, mas é aquele negócio, alguns lugares é uma burocracia danada, e tendo um convite, tão vendo que eu tô indo só trabalhar, entendeu? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Ana Lúcia de Oliveira, pensei que era com o Madi que tava falando aqui, já me xingando. Carmel, oi Carmel, furtuoso, cinquenta e cinco anos, financeiro, já começa a mudar pra ser Carmel, não é, não pode ser nome brasileiro, Carmel, ó, já começa a mudar pra você já nos próximos dias, viu? E outra coisa, vai ganhar muita bufunfa, viu? Mas cuida da saúde, fazendo caminhada, e principalmente da próstata. Você já levou o dedado já? Ainda não? Ai, meu filho do céu, não fala nisso não, eu já levei, duas vezes, e vou ter que levar a terceira. Você tá dando risada? A senhora tá dando risada? Isso, seu marido vai passar por isso, viu? Isso, seu filho, você tá dando risada também, minha filha? Isso, o compadre Valério foi fazer, coitado, pergunta pra ele o que aconteceu com ele. Aí ele levou, quem que ele pediu pra acompanhar ele? O compadre Rogério. O compadre Rogério é um homem que tem um patamar de vida diferente. O compadre Rogério, ele tem uma, uma fiurino, ele pegou o compadre Valério, levou pro hospital pra fazer esse exame. Aguenta pra você escutar, você não vai embora não, senão a senhora vai pegar uma coceira na sua perna, a senhora que foi embora o senhor. Aí o compadre Valério foi levar o compadre Valério, o Rogério, foi levar o compadre Valério pra fazer esse exame. Chegou lá, o médico falou, você pode fazer com o seu amigo? Ele falou, não pode. Colocou o compadre Valério de ladinho, aplicou a injeção daquela que isso cega leão, mas diz que antes ele já tinha visto o médico. Diz que o dedão do médico era quase o sudo dessa garrafa. O compadre Rogério, que até hoje tá escondurado. E o compadre Valério jamais quer falar pra mim que nunca mais foi o exame. Pode dar a doença que der nele, já deu doença na coluna, já operou a coluna cinco vezes, os médicos mencionam a fazer o exame da próstata e falam, não, ele não faz. Faz de sangue, mas não faz de sangue, não faz de dedo. Então, o senhor Carmel, faz o exame da próstata, independente, o senhor não fez ainda, eu já fiz duas vezes. Que eu gostei? Não. Mas tem que fazer, ou faz ou morre, né? É que também não gostava de tomar remédio, e tô tomando um monte. Entendeu, seu Carmel? É o ano de prosperidade pro senhor aí, o senhor nasceu pra ser patrão, viu, meu amigo? Boa sorte. Patrícia Aparecida Mello. Oi, Pathy, tudo bem? Lembrei da minha filha mais velha. Patrícia, minha filha, um beijo do pai pra você, filho. O pai não esqueceu de você não, viu? Sobre minha vida, ele também, o meu irmão, ele já falou de um monte de gente, aí não tem jeito. Se você fala só de você, Patrícia, você já falou de um monte de gente ao mesmo tempo, infelizmente, não tem como falar. Tira toda a concentração da gente. Elielma, isso, Elielma Sousa, Oi, Elielma, tudo bem, querida? Edneide Rodrigues, Vanessa Araque, Oi, Vanessa, tudo bem, Araque? Me ajude, Carlinhos, tenho 30 anos, gostaria de saber da minha vida, estou no Japão. Olá, Japão, olá, meu amigo japonês, você, viu, Vanessa Araque, de falar pro seu negócio, avisa o povo aí no Japão, pode postar o que eu vou falar aqui agora. Se você quiser gravar, pode gravar. Aviso o pessoal no Japão, tá? Tem um lugar chamado Tokushima, não sei o que, Kushima, uma coisa assim, esse lugarzinho vai perder muita gente logo, logo. Ah, e outra coisa, acho que é Tokushima, alguma coisa, ou Nagashima, uma coisa assim. Então, preste atenção, sabe aquele lugarzinho lá do Japão que a última vez deu aquela reverência de água lá, que mexeu até com o pessoal, onde aquelas lugares que guardaram aqueles negócios, aqueles negócios lá que mata, que faz um estoque daquilo lá, ou não sei explicar pra vocês. Exatamente ali começa, e aí começa a disparar pra algumas partes do Japão. Então, preste atenção, eu tenho tanta certeza disso, como tenho certeza que o mar vai limpar alguma cidade no Brasil e no mundo. Como eu tenho certeza que logo, logo, um avião de porte grande cairá aqui no Brasil, tá? Saindo de três a quatro, de três a quatro estados dos maiores aeroportos do Brasil. Um deles é São Paulo. Eu, eu, se eu fosse falar hoje aqui, eu falaria pra vocês que era chegada ou saída de São Paulo, tá? E mais provavelmente que seja na, na, naquela comunidade radar. comunidade radar. É que eu não, eu não quero fazer pânico pra ninguém, mas eu vejo um avião de grande porte caindo numa das maiores cidades de São Paulo, chegando ou saindo, eu, eu, Carlinho, eu, eu, tá? Eu, não sei nem acreditar em mim não, é mais provável que calha na saída de São Paulo, chegada de São Paulo ou saída de São Paulo na, numa comunidade chamada, numa comunidade radar, uma coisa assim, tá? É mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. E pode preparar. De cento, ela vai pedrada, vai pro pau lá embaixo. e mais uns cento e cinquenta que vai tá dentro, tá? Aguardo, vocês vão ver isso que eu vou lembrar vocês. Vocês lembram? Mais uma previsão, tá? Mais uma previsão que eu vou soltar pra vocês ao vivo aqui, que não soltei ainda, tá? Olha só de novo, tá? Agora não é no Brasil. eu vejo, eu vejo, um time de futebol, você que gosta de gravar aí, Renato, Priscila, que tá do outro lado aí, ó, copie aí. Você, eu vejo, um time que futebol, tá? Não vai escapar nem as pessoas que vai tá dentro, não vai escapar nem o piloto, tá? Nem o piloto. Um time de futebol num avião, que não será um avião de grande porte, quando eu falo de grande porte, é uma coisa que não é de 600 pessoas, 500 pessoas, é alguma coisa de 150, ou talvez um pouquinho menos pessoas, até 100 pessoas, no máximo 150 pessoas. Todo mundo vai pras caixas prego, preste bem atenção, eu vejo um time de futebol que não é no Brasil, não dá pra ter certeza, mas parece ser na América, tá? Parece ser na América. um time de futebol, tá? Inteiro, mais um rebanho de gente que vai tá acompanhando esse time, tá? E parece, que me parece, ou é semifinal de alguma coisa, ou é quarta de finais, alguma coisa assim. Preste bem atenção, eu vejo aqui agora um avião com mais um time de futebol e mais um mundaréu de gente, tá? Tá? Um mundaréu de gente, um mundaréu que eu falo mais ou menos umas 50, 60 pessoas, além dos jogadores, alguma coisa assim, eu vejo, me parece ser na América. Marca, eu tô falando pra vocês aí, tá bom? Tomara Jesus que eu seja mentiroso nessa história aqui. Um time de futebol, tá? Disputando algum torneio, ou indo de um lugar pro outro, no mínimo terá uma grande quantidade de gente, tá? É mais ou menos isso, tá? E quanto ao avião aqui no Brasil, vocês lembram que eu estou falando isso já fazia um tempo e nunca soltei o lugar e de repente hoje deu essa visão, mas quem sou eu pra poder fazer pânico a alguém? Acredita em mim quem quiser. É o que eu vejo, tá? Eu só faço previsão, não mato ninguém, não prendo ninguém, não mando polícia na sua casa te prender, não sou cagueta, não sou dedo duro, cada um, cada um na sua área, só que é muito bem explicado, não é obrigado a acreditar em mim. Falar eu falei. Quer outra bomba? Tá. Preste bem atenção, campo de meia, Marte, vocês aí de campo de Marte, um avião deve aterrissar, tá? Descer, tá? Só que não vai ter controle e vai sair regaçando meio mundo de coisa por aí. Deve morrer umas duas, três pessoas, mas nada muito grave. Além disso, tá? Além disso. Então, vamos se preparando aí, avião de pequeno porte, tá? Vamos continuar? Gente, nós temos quase 64 mil pessoas, tá me acompanhando nesse momento aqui, agora? 746 pessoas, 747 pessoas me acompanhando nesse momento, nós estamos com quase 70 mil pessoas de visualizações me acompanhando. Vamos dar minhas consultas e assim eu vou soltando pra vocês aí, tá? Soltando pra vocês alguma coisa acontecendo por aqui. É muito triste essas previsões, que Deus abençoe para que sejamos protegidos. Abençoe. É triste, mas se eu não falo, ela acontece. Se eu falar, ela acontece e ninguém faz nada do mesmo jeito, fazer o quê? ou falar o quê pra você? Você tá entendendo? Eu sei, viu Sueli? Sueli de Jesus. Oi Sueli, tudo bem minha querida? Sueli de Jesus falou, muito triste essas previsões, mas são essas coisas que eu tenho que, que eu vejo, tô aqui agora fazendo uma previsão pra vocês de meia hora, tô quase uma hora com vocês aqui. Vai saindo, eu vou contando, tá? Vai contando e assim por diante, tá? Ah, deixa eu inteirar pra vocês já. Vocês lembram que há poucos dias atrás eu fiz uma previsão falando de um técnico bastante famoso que infelizmente perderá a vida ainda nos próximos dias ou nos próximos meses. Lembra disso? Tem pouco tempo que eu fiz isso. A qualquer momento está acontecendo, viu? Isso aqui não é coisa pra frente não, é logo. Tá bom, gente? É técnico ainda em exercício. Tem uns falados, é o Zagalo, eles já vão colocando um homem que já tá quase morto lá do outro lado, aí já tá morto, não sei nem falar com todo respeito ao Zagalo. Cristiana Alves, Aleixo. Oi, Cristiana, tudo bem? Amigo, gosto demais das suas previsões. Obrigado, querida. Tem gente que não. Às vezes até eu tenho medo de mim. Esses dias eu fiz uma previsão pra mim mesmo. Vocês querem saber? Eu vou falar nada nunca na vida. Nossa Senhora Aparecida. Oi, Michele Braga. Michele, tudo bem, Michele? Fabiana, 42 anos. Calcaia, Ceará, fala sobre amor, meu relacionamento, acabou, estou triste. Mas também, do jeito que você é, você é o bicho. Você com esse braço que você tem, uma abraçada nessa na orelha de um homem que nem eu, você rebenta aí. Imagina o coitado lá. A família dele já não gostava de você. Você é braba que só é o trem. Não pensa pra falar. Quando vê, já falou. Entendeu? Você é muito braba, mulher. Mas sua vida muda. Tem muita coisa boa vindo pra você aí nos próximos dias aí de amor financeiro, viu? Gente, eu quero mandar um abraço a todos vocês. Agradecer vocês que estão me acompanhando. Eu estou. Onde eu estou, o pessoal vai ficar brabo. Entendeu? Já está tarde. Eu amo vocês. Muito obrigado pelo carinho. E segunda-feira eu prometo eu voltar se eu estiver vivo. Tomar? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Você que gosta de fazer uma consulta pro carinho pro vídeo chamada ao vivo. Você do Japão quer tirar dúvida? Aliás, vocês japoneses, vocês aí que é, que comanda o Japão, que faz, se um dia vocês quiserem me levar no Japão, me coloque dentro de um avião que eu vou mostrar pra vocês de onde, de um helicóptero, que eu vou mostrar de onde vai partir o terremoto, tá? Do Japão. E mais, e vindo por, por tsunami, e outras coisitas mais. Infelizmente, gente, mesmo aquele prédio que tem mola vai sofrer, tá? E eu posso garantir, pelo menos uma grande parte do Japão vem pro Brasil, tá? Então, esse tipo de coisa. Então, gente, vamos respeitar o Japão. Eu amo os japonês. Aliás, quando eu era criança, tá? Pra vocês terem uma ideia, em São Paulo, eu trabalhava numa banca, numa banca de vendia tomate, frutas, na rua Kansas, no Brooklyn, em São Paulo, e era uma família de japonês, tá? Esse pessoal cansou de, eles me chamavam lá de crocodilo na época, tá? Eu era bem barrigudinho, fake só, eu ainda sou feio, tá? E era onde eu levava o alimento pros meus irmãos, tá? Eu amo os japonês, tenho o maior carinho pelos japonês, é uma raça de gente honesta, direita, e se todo mundo inspirasse com os japonês, o Brasil seria outro. Eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês.